Música Polícia de Trânsito do município de Ilha precisa aumentar membro. Chefe interino do Departamento de Trânsito e Segurança Roda Viária PNT Linn, Superintendente Antônio da Luz Ateten, precisa aumentar membro Polícia de Trânsito e Município de Ilha, também vai gerar mostro o engravamento e a capital dele. Membro Polícia de Trânsito do balão, obrigado, Ruzichela, posto o trânsito, rodar o atendimento. E aí, o trânsito é um exemplo, que testemunha é um dos milíng, que é um dos milíng efeitos de trânsito, que é um dos milíng efeitos de trânsito, a gente não é aconarmos, tudo o apoio de uma cidade no trânsito da cidade, mas não conseguimos fazer isso. Então, a situação acontece. Então, quando a cidade não se acompanha, o posto estava, o que está fazendo foi feita para a cidade, mas foi feita para o local, o que foi feito foi feita para a cidade, mas foi feita para o local, pois foi feita para a cidade. A partir de agora, que tinha um colega ser logo, Guida Macatama para a reforma, Então, ainda não foi o impacto do voto, ainda não foi o impacto do voto, ainda não foi a razão da polícia do serviço, mas ainda não foi o começo desse aparato, ele responde na falta de exigência maior na comunidade. Antes do representante polícia reformado, inspetor Sefi Tomás Aquino Russo, ator o recrutamento Fonba Penitelli, Rodibel e Troca Fale Sirnefatim, João Carlos Marito da Costa, GMN.